Ah, Lorena, fazia tanto tempo que eu não ria como agora. Não há dúvida que o Silencioso tem mais amigos do que inimigos. Além de tudo, zomba de mim, não é verdade? Até onde pretende chegar? Até onde? Até acabar com esse infeliz. Pode ser que eu seja o único inimigo que restou ao Fernando Santa Cruz, mas sou um inimigo tenaz. E não vou desistir até acabar com ele. Não me provoque, Augusto, porque eu como inimiga também posso ser tenaz. Está me desafiando? Eu só aviso que se apresentar essa prova no tribunal, eu vou lá declarar que roubei esse papel assinado em branco e entreguei a você. A primeira ir presa seria a você. A única diferença é que a mim não importa. E a você sim, e muito. Seria capaz disso para defender esse homem? Não é pelo Silencioso, é pelos meus filhos. Por eles sou capaz de tudo. De tudo, Augusto. Não me ameaça. Estou farta de me tratar como empregada. Sou sua esposa, não se esqueça. Não por muito tempo. O suficiente para que o testemunho que eu der pese muito nesse julgamento. E para mandar sua estratégia para o inferno. Quer ver como acabo com você em um só golpe? Você não pode depor contra mim. Aposta? Aposto. Ai, 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 não! Olha aqui, não se atreva. Não se atreva a tocar na minha mãe. Porque aí sim, eu vou esquecer que temos o mesmo sangue. Apesar de nenhum dos dois gostar disso. É um covarde. Jamais imaginei que chegasse a fazer uma baixaria dessas. Querer bater na mulher que dedicou a vida a você. Que te deu uma família. E que arriscou tudo para que você voltasse ao poder. Desde que você cometeu todas as suas baixarias. Você é muito mal. Papai. Mariano, Mariano, por favor. Por favor, meu filho, já basta. Não, não fala assim com seu pai. Mas como pode defendê-lo depois de tudo que ele fez, mamãe? E depois do que estava prestes a fazer a você? Os problemas que seu pai e eu temos são só nossos. Ele é seu pai. Tem que respeitá-lo. Mamãe, por favor, já basta. Vamos embora daqui. Não suporto ver você ao lado desse homem. É. Saiam daqui vocês dois. É melhor. Me deixem sozinho. Não. Mamãe, por favor. Não pretendo deixar você com um homem que já disse que ama a outra. Que quer se divorciar de você. E como se fosse pouco, quis te bater. Eu tenho que ficar com esse homem. A quem cada dia desconheço mais. Vou ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz. Eu tenho que ficar com o Augusto até que saia a decisão do juiz.